Posso morrer agora, depois de amar-te, de haver-te conhecido e de abraçar-te. Terminou a procura, eu tive esta aventura, sentindo a ternura. Posso morrer agora, posso morrer agora, estou contente. Deste meu teu carinho, completamente, eu conquistei a glória, ficar em tua memória, vivemos nossa história, posso morrer agora. Posso morrer agora, nada mais quero. Quando chegar a hora, mais nada espero. Já te ouvi dizendo que me querias, E nada mais supera esta alegria. E nada mais supera esta alegria. Posso morrer agora, nada mais quero. Quando chegar a hora, mais nada espero. Já te ouvi dizendo que me querias, E nada mais supera esta alegria. La 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 la, la 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 la... A CIDADE NO BRASIL